O caranguejo é um signo de água. A água é sensibilidade. Sensibilidade, imaginação, tletatia, musicalidade, poesia, intuição e, sobretudo, poderia dizer até hipersensibilidade. Ou seja, os caranguejos são muito sensíveis, embora muitos deles, e a gente diz, o caranguejo tem uma carapaça, tem umas pinças. É assim, a carapaça do caranguejo às vezes pode esconder os seus verdadeiros motivos, o seu mundo interior, a sua sensibilidade. É como se o caranguejo tem a ver com a maternidade ou com a paternidade. O caranguejo gosta de proteger. O caranguejo, muitas vezes, gosta, por exemplo, as minhas caranguejas, na maior parte dos casos, anseiam ser mães. A maternidade, a paternidade. E quando não têm filhos, arranjam filhos. Protegem os outros como se fossem seus filhos. A lua, aliás, a lua é a maternidade, a gestação, tem a ver com o útero, tem a ver com os ovários, os ovos, o chocar os ovos, os ovos de capoeira. Tudo isso é simbologia do caranguejo. Porquê? Porque tem uma casca. E o caranguejo é como se vivesse ainda dentro do útero, dentro de uma camada protetora, que é tal carapaça do caranguejo. Por isso é que eu, há bocado dizia, muitos caranguejos e muitos homens caranguejos não gostam de mostrar a sua sensibilidade. Talvez porque a educação, a mentalidade, a moral vigente, um homem não pode ser frágil. Portanto, os homens, sobretudo caranguejos, há umas dezenas de anos atrás, nunca poderiam como que mostrar a sua verdadeira natureza, ou seja, aquela natureza mais sensível, etc.